Buscou-me com ternura De alegria e os anjos, sim, em harmonia Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E na vida a graça me mostrou Minha alma embefecida, seu rosto a contemplar Recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E na audita graça me mostrou Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso São FRECES E aí